A Antiguidade é um período da humanidade que vai desde mais ou menos 3.000 a.C., do surgimento da escrita, até o ano 476 d.C., com a queda do Império Romano do Ocidente. E nesse tempo tivemos vários impérios poderosos em vários lugares do mundo. Império Romano, Impérios no Egito, Impérios na Índia, Impérios na China, o Império Persa, o Império Babilônico, vários, galera. Mas você sabe me dizer quais foram os 5 impérios mais fortes da Antiguidade? Se você não sabe, nós vamos ver isso agora, então não sai daí. Oi, eu sou o Renato, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Todos os impérios daquela época tiveram suma importância em seus povos e em suas regiões. Mas é fato que alguns se destacaram e construíram coisas maiores do que os outros. E aqui eu coloquei alguns critérios para a gente definir 5 desses impérios que merecem estar nessa lista. Mas agora, antes da gente começar, eu quero pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, para me ajudar a fazer ele a chegar a mais pessoas. Deixe o seu comentário dizendo o que você está achando do canal. E claro, se você gosta de história, você tem que estar inscrito nesse canal. Então já se inscreve aí para não perder os próximos vídeos. Então, antes da gente chegar lá na época dos reinos, das cruzadas, das invasões muçulmanas, vamos aqui entender quais são os 5 impérios mais fortes da Antiguidade. Beleza? Agora se acomoda, fica confortável e bora para o vídeo. E para deixar claro também, nós vamos fazer uma análise individual de cada império. Por exemplo, o Império Romano, o auge dele não foi na mesma época que o auge do Império Chinês. Então nós vamos pegar o quanto o Império Romano, por exemplo, foi grandioso para a humanidade e o quanto o Império Chinês foi grandioso para a humanidade. Vamos olhar individualmente. E claro, vão ter opiniões diferentes. Eu vou aqui dar informações. E eu quero saber a opinião de vocês. Qual os 5 impérios mais fortes da Antiguidade, na sua opinião? Então eu quero que você coloque aí para me ver e a gente vai discutir nos comentários lá. Beleza? Então, começando essa lista de trás para frente, a Macedônia. O Império Macedônico de Alexandre o Grande. A Macedônia era só mais uma entre as mil cidades-estados gregas que existiram desde os anos 800 a.C. para a frente. Assim como Esparta e Atenas. Só que a Macedônia era uma cidade-estado grega que não tinha muito lugar de fala na Grécia, não. Só que tudo isso mudou quando Felipe II, pai de Alexandre o Grande, unifica todas as cidades-estados gregas à força, sob comando da Macedônia. Aí ele morre e Alexandre o Grande vira líder supremo da Grécia em 336 a.C., que é quando começa o período da Macedônia em que ela se tornaria um império, quando começa o período de expansão da Macedônia. Nessa época, os rivais dos gregos eram o Império Persa, que dominava o Oriente Médio e o Egito. Na época, todas as cidades gregas juntas tinham uma população de mais ou menos 18 milhões de pessoas, segundo algumas literaturas. Só que quando Alexandre começa a sua expansão na Persa em 334 a.C., onde ele cruza a fronteira persa, dizem as literaturas que ele tinha aproximadamente 50 mil homens de infantaria, distribuídos em infantaria leve, comum, e a falange macedônica, com aquelas lanças enormes que se chamavam sarissas, que chegavam a 7 metros de tamanho. Eram mais que o dobro das lanças normais que os gregos usavam, as chamadas dores. Essas falanges macedônicas armadas com as sarissas, essas lanças grandes, compridas, elas devastaram e destruíram os persas. Quando a falange se armava, se organizava, o cara que estava na frente da falange com aquela lança comprida de 7 metros, ele ficava esperando os soldados persas virem. Quando os persas vinham, ele tentava atacar, acertava um ou outro, mas como eram vários, alguns passavam. Só que como a lança era comprida, o cara lá de trás da falange, da formação, a lança dele alcançava aqui na frente. Então quando o cara passava da minha lança, o cara lá de trás acertava ele e me ajudava. Por isso as falanges gregas macedônicas eram espetaculares e devastaram o exército de Dario, o rei persa. Nessa época, o Império Romano era apenas uma pequena república que estava lutando para conquistar e dominar toda a Itália. A Roma ainda não era nada comparado com o Império Macedônico, que nessa época destruiu a grande e a maior nação do mundo, que era o Império Persa. Só que Alexandre morre em 323 a.C., envenenado ou por uma doença. Os historiadores ainda dividem opiniões sobre isso. E aí o Império Macedônico é esfarelado. Ele é dividido entre os generais de Alexandre, que por uma briga de ego, cada um ficou com uma parte. E a Macedônia voltou a ser apenas uma cidade grega, pequena lá na Grécia. E o Império Macedônico, então, ficou no poder, ficou no domínio, ficou de pé, apenas por 11 anos, mais ou menos. E é por isso que ele está nessa posição da lista. E se você concorda ou discorda, me diz depois, beleza? Em quarto, o Império Persa. Aí você me pergunta, né? Mas não foram a Macedônia que destruiu o Império Persa? Como que o Império Persa está na frente da Macedônia? A Macedônia foi grande por um recorte de apenas 11 anos. Ao longo de sua história, a Macedônia era apenas uma cidade-estado grega que não tinha muito lugar de fala no Mediterrâneo. Enquanto o Império Persa, nessa época, era o maior império e o império mais poderoso do mundo. Por isso, ele ocupa essa posição da lista. Em 600 a.C., os persas viviam sobre o domínio do Império Medo, que era quem mandava na região que hoje é o Irã. Em 550 a.C., Ciro, o Grande da Persa, lidera uma revolta contra o Império Medo e derruba o Império Medo, estabelecendo assim a dinastia Aquemênida, ou o Império Persa. Ciro o Grande começa a sua expansão. Conquistam a Lídia, terras onde hoje é a Turquia, depois conquistam a Babilônia, derrubam o segundo Império Babilônico, de Nabucodonosor. Inclusive, é Ciro o Grande que liberta os judeus do cativeiro babilônico, episódio esse que é mostrado na Bíblia. Depois, os persas conquistam as terras de Israel e depois chegam até o Egito, onde eles tiram o faraó do poder, levam ele acorrentado até a Pérsia para esbanjar, para exibir que os persas tinham sido o primeiro império da terra a conquistar e dominar o Egito. Historiadores dizem que aproximadamente em 480 a.C., a população do Império Persa chegava a 50 milhões de pessoas. Os persas ficam no poder de 550 a.C. até 330 a.C., quando eles são conquistados pelo Império Macedônico de Alexandre o Grande. Só que, na minha visão, isso não é o suficiente para colocar o Império Macedônico de curto período, apenas 11 anos, na mesma prateleira de um império de 200 anos, que organizou mais de 50 milhões de pessoas em províncias, isso 500 anos a.C. Mas, se para você, o Império de Alexandre foi o império mais grandioso que os persas, coloca aí nos comentários e faz a sua lista. Então, em terceiro lugar, o Império Maurya da Índia. Em 322 a.C., todo o território da Índia era dividido, ele era comandado por vários clãs, várias tribos diferentes, vários senhores diferentes, cada um com seu exército. E, na época, tinha o Império Nanda, que era o mais forte. Só que, em 322 a.C., Chandragupta Maurya, da Dinastia Maurya, derruba esse Império Nanda e funda o Império Maurya, que foi o Império Indiano mais forte da Antiguidade. Logo, ele começa a sua expansão conquistando territórios que a Índia havia perdido para os persas e também para os gregos. Então, ele aproveita a morte de Alexandre o Grande, que tinha morrido um ano antes, e, assim, o Império Maurya conquista todo o oeste da Índia, aquela região que é, hoje, o Paquistão, que estava sob o domínio dos gregos. E, assim, o Império Maurya se tornava um dos impérios de maior população da humanidade. Historiadores e literaturas dizem uma população que variava de 50 a 60 milhões de pessoas concentradas naquela região. A Índia tinha muita gente disponível e, por isso, seu exército era um dos maiores da Antiguidade. Com tanta gente assim, seus soldados eram distribuídos em arqueiros, cavalaria e infantaria leve com espadas e lanças, ainda sem armaduras, onde a proteção deles era apenas a roupa do corpo. Porém, os indianos usavam elefantes de guerra, mostrado também em várias literaturas, várias... Heródoto dizia isso, Plutarco dizia isso, que os indianos aterrorizavam seus inimigos com seus elefantes. Inclusive, muitos historiadores concordam em dizer que Alexandre o Grande desistiu de continuar invadindo a Índia quando ele descobriu, quando seus soldados descobriram que a Índia tinha uma força de 8 mil homens em cavalaria, 200 mil combatentes de infantaria, 8 mil charretes e 6 mil elefantes esperando o Império de Alexandre chegar. Então, quando o Alexandre começou a invadir a Índia, eles começaram a se preparar só esperando o Alexandre chegar e conta historiadores que quando os soldados de Alexandre descobriram a força dos indianos, vários desertaram e isso obrigou o Alexandre a recuar e desistir de invadir a Índia. Em segundo lugar, a Dinastia Han da China. Em 206 a.C., a Dinastia Han assumiu o poder na China e chegava a cobrar impostos de mais de 55 milhões de pessoas naquela época de súditos chineses. Esses impostos financiavam um exército gigantesco de centenas de milhares de soldados e mais de 100 mil oficiais. E foi essa dinastia que levou a China para outro patamar. Organizaram um sistema onde qualquer pessoa poderia ganhar bons cargos no sistema imperial. Algo que antes só os nobres tinham direito. E seu exército contava com muita gente. Muita. Esses soldados eram divididos em cavalarias, infantarias com espadas, lanceiros e armaduras feitas de ferro e couro. Vinham em carruagens de dois ou três homens ou a cavalos que também eram protegidos com as mesmas armaduras. E algo que somente a China tinha na antiguidade, a Besta, que permitia a flecha ser lançada com mais força do que um arco e flecha normal. E era também muito mais fácil, segundo os estudiosos, disparar uma Besta do que um arco que precisava de um treinamento mais qualificado. Um dos feitos da dinastia Han chinesa, além de tudo isso que eu falei, foi aumentar a construção da muralha da China para se defender de povos, desses povos Xiongnu que vinham do norte, que vinham da região da Mongólia. E a dinastia Han fica no poder de 206 a.C. até 220 d.C. Então, 400 anos onde a dinastia mandou na China. Em primeiro lugar, e acredito eu ser a posição mais indiscutível dessa lista, o Império Romano, que foi, com certeza nenhuma, o império mais forte de toda a antiguidade. Eles chegavam a arrecadar em seu auge, segundo literaturas, impostos de 100 milhões de pessoas. Surgiram lá onde hoje é a Itália e conquistaram todo o Mediterrâneo. Começaram pela Grécia, conquistaram Cartago do norte da África, conquistaram a região que hoje é a Turquia, Israel, todo o Egito, todo o norte da África, a Península Ibérica, Júlio César conquistou a Galia, a região que hoje é a França, depois a Britânia e só pararam na Germânia, onde foi a divisa norte do Império Romano. Em 117 d.C., tudo isso que vocês estão vendo aí era Roma. Com uma política extremamente organizada, onde eles dividiam todo o Império em províncias comandadas por governadores, o Império Romano cobrava impostos que eram o que faziam a máquina de guerra romana se manter de pé. A Legião Romana era a máquina de guerra mais forte da Antiguidade. Nada podia contra eles. Nem as falanges macedônicas, nem os imortais guerreiros persas, nada. O Império Romano fez coisas inimagináveis. Primeiro com o seu escudo, o escutum, que era um escudo quadrado diferente de todos na época, que eram redondos, protegia o soldado quase o corpo inteiro e permitia com que ele chegasse de cara para o inimigo e fazia com que ele ainda estivesse seguro. E com o seu gládio, a sua espada curta, ele podia estocar os inimigos se protegendo com o escudo. Esse gládio não era muito eficiente, não era tão cortante. Porém, se ele entrava no inimigo, abriu um rombo tão grande que era impossível do inimigo se recuperar. E principalmente, o diferencial romano, a lórica segmentata, armadura de aço romana, algo totalmente inovador que só eles faziam na época. Todo mundo usava bronze ou o ferro, como os chineses, que era uma armadura muito mais pesada, dificultava a mobilidade. Enquanto isso, os romanos usavam o aço na lórica segmentata, algo muito mais leve, resistente, que faziam as legiões romanas se sobressaírem contra qualquer exército do mundo. Chegaram ao seu ápice territorial em 117 d.C., mas anos depois, de fato, pela corrupção e por alguns fatores, como a divisão do império que aconteceu em 395, o Império Romano do Ocidente foi destruído pelos bárbaros em 476 d.C., que é quando começa a Idade Média. Aí surgem todos aqueles reinos europeus, depois os califados muçulmanos que invadiram, que fizeram as invasões muçulmanas, depois tiveram as Guerras Santas, onde os reinos católicos mandavam exércitos para lutar contra os exércitos muçulmanos na disputa pelas Terras Santas. Ixi, galera! Aí a história vai e esse é um período que eu mais gosto e logo, logo, nós vamos ver por aqui. Beleza? Mas agora, chegamos no fim do vídeo, eu quero a sua opinião agora se você concorda comigo com essa lista. Se você não concorda, me diz porquê e faz a sua lista. Quais foram os seus cinco impérios mais fortes da Antiguidade, mais grandiosos? Comenta aí que eu quero ver, beleza? Sua opinião aqui é muito importante e eu adoro ler o comentário de vocês. Claro, se inscreva no canal se você não é inscrito, aqui é um canal de história onde nós veremos tudo sobre guerras, invasões, grandes impérios, grandes civilizações, tudo que alguém quer ver em um canal de história, você vai ver por aqui. Então é isso. Deixa aí o seu like, um forte abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre, obrigado por ter assistido esse vídeo, esse vídeo, até mais. TEMPORRORS, 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 TEMPORRORS,